Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Já aproveitei esse TOC-CD aqui para fazer vários vídeos. Eu vou fazer aqui mais um aqui, pessoal. Dessa vez, eu vou ensinar para vocês aqui. Se o seu aparelho estiver descarregando a bateria, estiver comendo a bateria, como a gente chama, tipo, você deixa o carro lá parado por uns dias, e quando pensa que não, vai dar partida, o TOC-CD ter chupado a bateria, né? Então, como resolver isso? Você vai colocar uma chavezinha aqui, né? Nesse fio positivo, não é isso? E por que isso acontece, né, galera? Isso acontece de ele ficar comendo a bateria. Não é que ele está com defeito, né? Pode ter casos que seja defeito, mas ele descarrega a bateria porque o normal, né? Deixa eu desligar aqui. O normal que vem é assim, galera, ó. Na instalação original... Na instalação original, o que fica ligado direto na bateria é o amarelo aqui, ó. Isso nesse modelo aqui, né? Nesse pauninho aqui. E na maioria deles, né? Lógico que pode ter algum outro aí. Algum outro modelo e tal, ó. Esse daqui é o DH1550UB, né? Pode ser que tenha alguma outra marca, algum outro modelo que seja o contrário, né? Seja o vermelho que vai direto para a bateria, né? E o power-chave seja o... Power-chave seja o amarelo. Nesse caso aqui, não. Nesse aqui, o que passa a tensão principal mesmo, que vai pelo capacitor e por o indutor, por tudo, é o amarelo. Então, é assim. Não é ele que descarrega a bateria, certo? O que descarrega não é por isso. O que descarrega é porque a partir do momento que está os dois ligados juntos, ele aqui é como se fosse tipo um remoto, vamos dizer assim, né? É um... Não sei se é um remoto, não... É... Como é que pode ser? É como se fosse mais... É o seguinte, é tipo, pronto. É um módulo, né? É um módulo remoto mesmo. Tem um módulo para acionar, você precisa ligar o remoto ao positivo. Então, aqui é a mesma coisa. Aqui, se esse U aqui estiver ligado na bateria no positivo, ele só vai ligar se esse aqui também estiver encostado, estiver junto, já vai fazendo contato. E lá, e ele é para o chave justamente por isso, que é a chave, a ignição do carro que faz isso. Né? Você desliga o carro, aí corta esse daqui e sai, ó. Fica ligado só isso na bateria, né? Como eu falei, pode ter algum modelo que seja ao contrário, né? Aí, no seu, aí você vai ter que ver isso aí. Mas, geralmente, a maioria é desse jeito. É o amarelo que fica ligado direto na bateria, né? E, só que tem um problema, né? Você faz essa ligação direto por quê? Porque você vai querer ligar o seu toca-cd no momento também que o carro estiver desligado, né? Estiver sem a chave na ignição, né? Você não vai querer ligar só quando a chave estiver no contato, né? Em uma certa posição. Você vai querer ligar em outro momento também. Então, acontece justamente por causa disso. Por ter esse problema, você liga direto. É o positivo. E aí, o aparelho fica ligando no momento que você quer. Só que tem esse problema. Vai comer a bateria. Principalmente se a bateria estiver já ficando ruim, né? Se a bateria ainda for nova, não vai descarregar tanto, né? Mas, se a bateria já estiver um pouco gasta, Se você deixar o carro parado um dia, dois dias, três dias, uma semana, sei lá, Ele vai descarregar total. Aí, onde entra aqui, é você ligar a chavezinha aqui, né? Aí, eu quero passar essa dica que, geralmente, você corta logo tudo, né? Você bota logo a chave aqui, né? E corta logo os dois ao mesmo tempo. Você pode fazer dessa forma também, né? Mas, você pode, também, deixar ligado só o amarelo e botar a chave só no vermelho. Isso serve, justamente, para tocar CDs, né? Que eu fiz até um vídeo falando sobre isso, que tem aquele problema da memória. Quando você desliga, né? Ele vem com som, né? Só o grave. Você deve já ter algum modelo seu aí que tem esse problema. Se você desligar da bateria, se você, né? Fizer qualquer coisa do tipo. Tirar o chicote, fazer qualquer coisa. E, quando você liga, ele vem só num... Você vai ter que fazer a configuração tune de novo. Então, pra... Eu fiz um vídeo aí, explicando sobre esse detalhe, sobre isso aí. Aí, você tem que fazer justamente isso. Você vai ligar aqui. Só não... 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 Deixar o positivo ligar direto, né? Que aí, ele não desmemoriza. Corta só isso aqui. Aí, além dele, nem vai comer bateria. E, nem vai desmemorizar. Beleza? Essa é a dica aqui que eu queria deixar nesse vídeo aqui pra você. Né? Lembrando que eu já fiz já alguns vídeos falando só de parte... Dessas partes específicas, né? É que eu tô falando só... Concentrado mais nessa parte aqui de... Se o seu estiver descarregando rápido, né? Se o seu estiver descarregando, você resolve dessa forma. Se o seu estiver descarregando, é porque provavelmente juntaram esses dois fios. Né? E tá ligado direto na instalação. Né? Aí, pra resolver isso, você resolve como eu falei. Ou colocando a chavezinha pra cortar tudo, né? Cortar o... Pode deixar esse desligado e colocar a chave pra desligar aqui o positivo. Ou também você pode... Deixar o amarelo ligado e cortar só o... Cortar só o... O vermelho, né? Ou dependendo do modelo, ao contrário, né? Você deixar o vermelho ligado e cortar só esse daqui. Tá certo, galera? Então, você... Além de estar fazendo esse procedimento... Se o seu vai tiver esse problema aqui também, ele já vai servir também pra isso aí, né? E se você... Ligar na instalação normal, não vai ter nenhum problema nem outro. Né? Se você ligar na instalação original do carro... Tanto que... Na instalação original do carro não vai ter esse problema. Nenhuma coisa nem outra. Nem vai ter problema com desmemorizar. A não ser que você... Desconecte mesmo a bateria do carro. Né? Ou desconecte o chicote, né? E nem vai ter esse problema também de ficar comendo a bateria. Né? Se for na instalação original. Por quê? Porque quando você desliga o carro... Automaticamente esse vermelho aqui, ele sai... De cena, né? E fica só isso. Aí nem ele perde a memória e nem... Vai ficar... Descarregando a bateria porque... É o que faz acionar o circuito dentro, né? Alguns circuitos, alguns componentes vão ficar em funcionamento. É quando você encosta esse fio, né? Quando ela alimenta esse fio, né? Na mesma tensão positiva. Aí fez isso. Aí... O circuito dentro... Por mais que o aparelho aqui não ligue, não acenda... Mas... Vai ter esse detalhe aí, né? Vai ficar acontecendo isso. Em alguns modelos também, o display não apaga, fica aceso direto. Devido a essa instalação. Aí você pode também estar fazendo esse mesmo esquema. Deixa só um ligado e desliga o outro. Que aí o display, né? Não vai acender. O display vai apagar. Tem alguns toques CD aí, né? Alguns... Toc... Digo toques CD, mas a maioria dos aparelhos agora nem CD não pega mais, né? Que você... Liga ele e aí fica o relózinho aceso ali. E agora, né? Aí você coloca a chave direto, então... Você faz esse mesmo procedimento também, né? Você liga só o positivo aqui. E coloca a chavezinha pra desligar. E temos que o relózinho aqui não tem a opção de desligar aqui no painel, né? Aqui nas configurações. Aí você vai ter que colocar a chavezinha aqui também. Aí você coloca conforme eu tô falando. Ou corta nos dois fios. Ou corta no sol vermelho, né? Deixando só o amarelo ligado. Então eu espero que você tenha gostado dessa dica aí. Que tenha servido pra você aí. E até um próximo vídeo aí, se Deus quiser. Verifique se você já é inscrito. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. Compartilhe com seus amigos também. Valeu!